Eu te amo Eu te amo Obrigada, meu amor Até você, vai! A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver matando Quando a gente ama, troca esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro, quero amor Sincero, isso é o que eu espero E da vida inteira, não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Mostrava nessa vida comigo Porque eu te amo O quê? Eu te amo Agora sim, na vida, a gente também Eu tenho que ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver matando Quando a gente ama, troca esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira, não quero dinheiro, quero amor Sincero, isso é o que eu espero Pronto ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Pra vocês É isso que eu quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo e pra te ver contando Quando a gente ama compra esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar E de por maneira não quero dinheiro, quero Se é isso que eu te espero Viva o mundo inteiro, não quero te ver Eu só quero amar